Descontrolados, eu tô de volta hoje numa vibe mais teen, mais adolescente Pra gente falar aí do filme A Garota Invisível, que é estrelado pela Sofia Valverde Sofia Valverde que é a Eterna Poliana, das Aventuras de Poliana Que é uma novela que já tem 9 anos que tá passando e nunca acaba Brincadeirinha, bora lá falar do filme No filme a Sofia vai interpretar a personagem de Ariana E vou destacar aqui que a Ariana Grande, a Sofia é muito fã da cantora E ela acabou colocando esse nome da cantora na personagem Que é uma homenagem de fã pro livro Qual é a história do filme? A Sofia vai interpretar essa garota que é a Ariana É uma garota que ela passa meio despercebida, assim, por todo mundo Ninguém dá muita bola E aí ela fica lá no seu computador e um belo dia ela faz um vídeo se declarando pro garoto Que é o garoto mais desejado do colégio, como todo filme adolescente tem Um sonho muito distante e impossível pra mim E esse vídeo vaza E a partir do momento que o vídeo vaza A ex-namorada do garotão, o playboy lá, o bonitão da turma e tal Ela tenta armar várias situações pros dois não se encontrarem E aí começa a confusão A gente precisa de um tono muito maior pra acabar com esse... Ai, namoro O filme vai estrear dia 22 de dezembro e ele vai poder ser alocado em várias plataformas Entre elas tem a Claro Now, a Google Play, o YouTube, Vivo Play, Sky Play, iTunes e a Apple TV O filme é dirigido pelo Maurício Essa, que foi quem dirigiu os filmes lá daquelas sequências de Carrossel E eu assisti a pré-estreia do filme e eu vou contar pra vocês agora o que que eu achei O filme é bem aquele clichêzinho pré-adolescente, onde a garota é apaixonada pelo cara mais popular do colégio E não foge muito disso o roteiro Porém, o casal de protagonistas, principalmente a Sofia, eles são muito carismáticos E isso acaba deixando ou colocando de lado esse clichê que a gente vê em vários filmes adolescentes O filme foi todo gravado remotamente, cada um na sua locação e tal E tem poucas cenas deles se encontrando E eles, se eu diga, praticamente o elenco todo Mas isso não faz muita diferença, porque o roteiro, ele é muito fechado O roteiro, ele vai fechando as partes, vai criando um quebra-cabeça Que no final de tudo a gente nem lembra que o filme foi gravado remotamente A gente fica assim, nossa, a gente acredita que o filme foi uma gravação, pode-se dizer, normal Onde se tinha estudos, se tinha várias produções, com várias câmeras e tal Então isso é muito bacana E a edição também do filme, ela conseguiu suprir Então a gente se esquece que o filme foi gravado remotamente Isso acaba sendo um detalhe que é mais aquele detalhe de curiosidade Quando a gente vai falar que uma coisa é legal, que uma coisa foi bem feita e tal Como eu tô fazendo aqui agora E uma coisa que eu vou destacar, o filme ele tem apenas uma hora e vinte Então ele é muito bem amarradinho As coisas já começam, vão acontecendo, já vão se conectando E se resolvem rapidamente Isso é muito legal, principalmente agora, nesse momento de pandemia Que eu acho que a gente tá meio fissurado por filmes, por tudo Então isso acaba sendo um fator que ajuda A gente não fica cansado ali, curtindo o filme Gente, então é isso Eu particularmente, apesar de ser uma historinha clichê Eu curti muito, muito, muito o filme A Sofia Valverde é uma das grandes atrizes dessa leva aí Pré-adolescente que o SBT lançou nos últimos anos E eu acho que a gente ainda vai vê-la brilhar muito pela frente E é isso, se você já assistiu a Garoto Visível Comenta aqui comigo, corre, fala pra mim o que você achou E gente, já sabe né, se inscreve no canal Porque a gente tá com a meta de chegar a vinte mil inscritos E já curte esse vídeo, comenta e manda pra geral E até o próximo vídeo, bye bye